Nós continuamos ouvindo os vereadores que participaram dessa eleição para que a população saiba o que aconteceu. Hoje eu vou conversar com o vereador e presidente da Câmara, Olivino Custódio, que fez 832 votos e não conseguiu se reeleger. Eu quero saber do senhor o que aconteceu. O senhor estava muito bem nessa campanha, a gente percebia, e o senhor não conseguiu se reeleger. É vontade de Deus, eu levo por esse lado, porque a gente primeiro está sob a direção de Deus. Deus sabe todas as coisas. E a gente aceita com muita humildade o resultado, agradece imensamente esses 832 votos, que Deus abençoe a cada um. Que a gente visitou nas casas, os companheiros que levaram o nome de uma gente, os cabos eleitorais, como chamam, né? Enfim, toda a família moroense que me ajudou. Eu sou um homem que sai de cabeça erguida da Câmara Municipal de Camorão, com o meu dever cumprido, como cidadão moroense, mas não saio da política, porque preciso contribuir para o município de Camorão, onde for, onde eu estiver. Então, nós, nesse momento, ficamos felizes, só sou grato a Deus em primeiro lugar, e depois a comunidade moroense pela votação expressiva que eu tive. Uma das maiores votações da minha vida pública. Presidente, o senhor, como presidente da Câmara de Vereadores, nessa gestão, o senhor é responsável pela organização da transição. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, porque a população não sabe como é que acontece. Nós estamos nesse momento, né, com o jurídico nosso, com a equipe, já tratando da transição. É certo que teremos que ter um evento no lugar mais adequado, que não seja o teatro, né, a Casa da Cultura, um lugar mais arejado, mais espaço, para que possa, sem dúvida nenhuma, tranquilizar a comunidade que vai participar e os vereadores que vão receber a posse de vereador. Então, acredito que, nesses poucos dias, nós estaremos definidos, através de uma administração, o local certo e onde deve ser e com quem vai conduzir.